Pra nós esquecer do problema, deixar de lado as neuroses Vou ligar no contato, pede pra trazer a dose Chacoalha a garrafinha, tô com umas gramas no pote Só não entre em choque, que hoje o menor tá no toque Procedimento que fala, nós saca os motos vão pra barulhar lá na quebrada Entorta o quadro, saca o cap, deleta a placa E os bico vem na bota respirando, mas não arruma nada Enquanto as prata brilha, nós pegando uma brisa Quando amanhece, paga a ducha, é só marchar pra cima Arrastei duas bandida, resumo na gominha Tem bala doce, MD por 60 pro cria Tá no procedimento, então não passa nada Nós é a mesma fita, em qualquer levada Que o time tá bigode até na carga dentária Preço de um carro, nas leds pra nós dar uma roupada As bebê fica louca e joga a bunda Sem papo de amor, só não confunda E na madruga, o salseiro continua Se bater de frente, sabe, nós deu de uma As bebê fica louca e joga a bunda Sem papo de amor, só não confunda Aqui na madruga Brota na favelinha pro serviço Volta pra serenar, calma que os D tá passando Joga Ducati e Black na pista, nós tá roncando Elas que a adrenalina e os Drak vai te chavando Enquanto a loirada IP tá na garupa fatiando Bate o rádio, chama a amiga pra vim salseira Com os Cria Start na favelinha Tropa vai proporcionar MD, racha e balinha, ID com duas novinha No teto fuma, não pode as duas sem sutiã Biel brotou do império, dando fuga no Zocan Sarra tá louco de melte no estúdio desde manhã E o Caio já tá pancado, barrufado de cancã Com sete loira alugada falando que é minha fã E o Biel já brotou do império, dando fuga no Zocan Sarra tá louco de melte no estúdio desde manhã E o Caio já tá pancado, barrufado de cancã Com sete loira alugada falando que é minha fã Fluxo de rua, Deus abençoe a noite, tá mó lua Vendendo em torpecente, a loja lucra Na madruga, brota na favelinha pra cê ver os fura Puxa a tagueira no peito, é o maloqueiro Dá assunto, o ringue ignorante Elas comigo querem mídia, querem viver bem Com assaltante no rasante Fica que hoje é salseiro, tem presentinho Vai ser de alta cobrança É pra botir trinta mil em cada caldão Na vida deu uma mudança Revolução dos favelas Princesa pede mais Kevin já bolou uma vela Cê dry ou cê ice, pra mim tanto faz Revolução dos favelas Princesa pede mais Kevin já bolou uma vela Outra porque nós fez, nós contou demais Fluxo de rua, as bebê fica louca e joga bunda Sem papo de amor só não confunda Aqui na madruga, brota na favelinha por cê ver os fura Sem brigas, intrigas, entre nós não tem mais nada a não ser a saudade de vida De vovôs por teixe, conduz o black foguete Sete gata no meu camarote, dá uns bafo no bico verde Embaça o tio VIP, de meca blindado Hoje eu chego em peso, foi parte do resultado Agora trava o chip, bico pela saco Pode tentar confiar, puxa o bonde do estelionato Sei que curte o fuzui, uma noite de prazer Vem com sua negação que não vai te favorecer Meu cordão tá pisando muito, equivalente a um apartamento Pra quem andava descalço hoje eu tô de nave Curtindo o momento Fluxo de rua, as bebê fica louca e joga bunda Sem papo de amor, só não confunda Aqui na madruga, brota na favelinha por cê ver os fura E aí DJ Saha, solta o beat Solta o beat Solta o beat